Domingo na esquadrão, Eliana a partir das 6 da tarde, 8 da noite tem expressão, as 10 da noite é sério pai ó, meia noite tem esquadrão sexy time, então não perca, 6 horas Eliana, as 8 expressão, 10 horas ó pai ó, e a meia noite esquadrão sexy time, só aqui, na esquadrão.